Oi galera do programa FANIQUITO, estamos aqui direto do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, o qual vai rolar aí, né, a nova, novos votos, né, novas eleições para estar à frente da presidência do Clube de Campo. E do meu lado aqui tá a Chapa 1, é o Clube Família, né, seria o slogan, né, o sócio em primeiro lugar. E do meu lado aqui tá o querido Marinho, Marinho Prado, gente boa, gosto muito da mãe dele, beijo pra você, Jane, eu adoro tua mãe, valeu. Obrigado, então quem que não gosta dela, né? Ela é ótima, adoro ela, você tá bem? Graças a Deus, tudo bem e você? Tudo jóia, me fala um pouquinho dessa Chapa, quem que é o vice, você é o presidente, é isso? Isso, eu tô candidato a presidente hoje, o vice é o Marcelinho, Marcelo Oliveira Lima. E nós compusemos essa Chapa com o intuito de trazer, resgatar a essência da família para o clube de novo. Que o clube tá abandonado nisso. Nós não estamos vendo resultados nenhum, sem benefícios pros sócios. Nós estamos querendo trazer aqui o estacionamento que há muito tempo reivindicado. Não temos estacionamento, mais de meia hora parando. Quero fazer uma integração com a família e os filhos. Uma proteção no parquinho das crianças que não tem, uma cobertura que com o sol do meio dia não dá pra brincar. Trazer a brinquedoteca pro lugar da secretaria onde os pais ficam com laude familiar de cobertura. Mais pertinho, né? Mais pertinho, porque fica fora, tem que sair, é complicado. Nós estamos querendo estudar uma reforma, o piso da piscina, campo de futebol, temos quadra de tênis. E com isso nós vamos criar também um app, que vai ser interligado, todos os sócios vão ter acesso. Vai ter um controle de segurança pros filhos, em que sentido? Como vai ser tudo biométrico? Quando o filho colocar o dedinho no botão e entrar no clube, o pai vai receber no app que ele tá entrando. Quando sair também vai saber. Por quê? Muitos falam que vão ao clube e não vão. Eu já fiz muito isso nos anos 70, que realmente nessa época, 70, 80, realmente era um clube família. Isso era verdade. E hoje, a gestão empresarial é muito importante, só que ela deve ser transparente, coesa e a favor dos sócios. Uma outra coisa que eu quero interligar é o esporte com o social. Como que nós vamos fazer? Rewards, CCMC. Toda atividade esportiva que o sócio praticar vai reverter em pontuação, seja dele ou dos dependentes. Revertendo em benefícios. Como? Se tiver que pagar uma taxa de exame médico, avaliação física, os bailes do clube, vai ser revertido em descontos, premiação. É isso que nós estamos querendo fazer. Tornar o sócio em primeiro lugar. Então, dar os benefícios, porque ele nos traz muitas coisas. E nós queremos devolver isso pra ele. Pra poder ficar contente e trazer de volta, resgatar até aqueles que não estão mais no clube. O estacionamento vai ser maravilhoso pra isso. E é uma coisa que nós já viemos discutindo há mais de ano falando sobre isso. E graças a Deus estamos com uma boa aceitação na nossa chapa. É dois anos ficar da presença? Eu acho pouco isso, Bias. Dá pra fazer? Não dá pra fazer muita coisa dois anos, né? Pensando bem assim? Sei lá. Eu acho o seguinte, dá pra fazer. Desde que você tenha uma boa vontade e os olhos voltados pra aquelas necessidades. O sócio hoje, ele tá como um provedor. Provedor, ele não é só um provedor. Ele tem que ter benefícios. É isso que nós prezamos. Eu participei aqui de uma fase que o esporte aqui era muito bem visto. O clube tinha uma equipe de natação, uma das melhores do estado de São Paulo. Tivemos aí a equipe de Bocha, que também era as melhores, que tudo isso foi diluindo, foi acabando. Por causa da falta de estímulo. O clube não proporcionou estímulo motivador, vamos dizer assim, pra que as pessoas, né? Alguma coisa realmente aconteceu. É, eu acho que perdeu a essência da família e do esporte. Então, por isso que nós queremos resgatar isso. O esporte interagindo com o social. Eu quero mostrar pro associado também a transparência das contas, que é muito simples. Isso é muito importante, porque já teve gente aí atrás que, né, não vai ficar. Bom, eu vou falar pela nossa gestão, eu não olho pra trás, a gente tem que olhar pra frente. Tirar esse pensamento provinciano que tem aqui dentro. Nós temos que andar pra frente, interligar, globalizar o clube. Mostrar tudo o que tem de bom pra atrair o sócio aqui pra cá. Que tá indo embora devagarzinho. E isso a gente não pode mais permitir. Não, gente, um clube maravilhoso desse. Um clube que eu já falei, eu cheguei a ser sócia. Parei de ser sócia depois que minha filha foi embora do Brasil. Meu número era 611, nunca vou esquecer. Cheguei aqui em 1969. Então, até pouco tempo atrás, eu ainda era sócia. Então, deixei de ser por causa da minha filha mesmo, né? Porque sempre que eu venho aqui é pra trabalhar, é pra eventos e tal. E eu acabo, né, numa boa. Sempre me permitiram entrar, né? Então, assim, nossa, eu tenho um carinho muito especial por esse clube. Muitas lembranças, época do Mário aqui no bar, que tem o Foto. Enfim, esse clube é o ponto que ele fica, espaço físico, enfim. É tudo de bom, é tudo de bom. Quando vai ser a eleição? A eleição vai ser no dia 8 de outubro, num domingo. Entendeu? Contamos com a presença de todos. Das 10 às 16 horas. É muito importante votar, porque isso daqui é nosso. Pra você ter uma ideia, eu fico mais tempo num clube do que na minha casa. Então, essa aqui é a minha segunda casa. E eu quero cuidar disso daqui, a favor dos sócios, trazendo isso, resgatando. Precisa ter uma ideia, você falou de tempo de título. O meu era 315. Só mudou por causa que eu passei a maior idade, tive que adquirir o meu. Mas eu frequento há 40 anos. Todos os dias eu tô aqui no clube. Nossa Senhora, quantos anos você tem? Não vou nem perguntar, né? Não vou nem perguntar. Meu Deus do céu. O mesmo tempo, praticamente. Nossa, que legal. Mais uma pergunta. A pessoa que, por exemplo, não puder vir votar por algum motivo, ela pode trazer uma procuração? Não, não. Já foi discutido isso. Nós temos o nosso estatuto que reza que o voto é secreto. Então, a gente faz um paradigma com as eleições normais. Você pode votar por procuração pra prefeito ou vereador? Não. Então, não podemos votar. Porque o voto aqui é secreto também. Mas em condomínios, assim, em prédios, pode. Mas tudo bem. Mas o condomínio, o voto é aberto. Não é secreto. Aqui nós temos urna eletrônica, voto secreto, com cabine. Então, nós temos que seguir as leis. Então, não podemos, de jeito nenhum, admitir qualquer tipo de procuração para um voto. Isso o próprio estatuto reza e o estatuto é obediente às leis também. Nós temos que ter isso daí. Ok. Olá, clube de campo. Vamos parar de machismo. Que negócio que é esse? Que mulher não pode ser presidente? Olá, século XXI. Ô, fala sério. Tem que mudar esse estatuto aí. Por que mulher? Principalmente mulher. Que ela é mais, né? Ela é mais sensível. Ela é mais cuidadosa com as coisas. Ela é mais criativa. Esse estatuto, desculpa, está muito machista. Tem que mudar, Marinho. O que ocorre é o seguinte, a lei civil veio e o estatuto está defasado com relação a isso. Não foi atualizado por outros problemas que eu soube aqui, interesses. E nós vamos fazer essa reforma, porque aqui não considera a mulher do sócio como titular do título, sim como dependente. E pela lei, a mulher, tanto marido e mulher, são proprietários de tudo. E aqui o título é sócio proprietário. Então tem que se adequar à lei e vai passar a ser tanto marido e mulher, tem os mesmos direitos de eleição, de concorrer aos cargos que tem no clube. E infelizmente na minha chapa não tem nenhuma mulher. Eu procurei, porque eu tive que montar de última hora, porque a gente está cansado da mesmice aqui. A falta de interesse de beneficiar o associado. Aqui, como eu falei, só se provê e não se recebe. Então eu estou cansado. Eu frequento isso daqui, é minha casa. Então é isso que eu quero fazer para todos os sócios. Nós vamos lutar para isso daí, para melhorias a favor do sócio. Pelo amor de Deus, mudo esse estatuto machista aí, tá? Hello, século XXI, muito obsoleto, muito arcaico. Pelo amor de Deus, vote Chapa 1. Clube Família, o sócio em primeiro lugar. Com o Marinho, né? Marinho Prado, Prado, como presidente. E o Marcelinho, como vice-presidente. Então peça seu voto agora lá para a galera. Contamos com você, meus amigos. Venham votar. Faça parte. Porque isso é muito importante para você e seus filhos. Dia 8, Chapa 1, Clube Família, o sócio em primeiro lugar. Vem conosco. Depois não reclama, hein? De alguma coisa do clube, tá? É que nem quando você vota aí para as eleições aí, para os políticos, né? Então é muito importante a presença dos sócios virem no dia 8, domingo, das 10 às 20. 16. Das 10 às 16, virem aqui no domingo e votar. Vamos lá, galera. Marinho, sucesso, boa sorte. Muito obrigado, Patrícia. Para você também. Já é um sucesso. Obrigada. Dá um beijo. Valeu, Chapa 1. É isso aí.